Vamos falar um pouquinho das aplicações da termodinâmica. A termodinâmica se aplica, no caso específico, quando a gente está estudando a pressão de um gás, como que a pressão de um gás varia com a sua temperatura. Nós podemos aplicar a termodinâmica para isso. Nós podemos aplicar a termodinâmica para saber como que um elástico se comporta quando a gente estica ele. Quando a gente estica um elástico, nós estamos aumentando a energia interna do elástico. Então, nós podemos aplicar a termodinâmica para tratar isso. Nós podemos aplicar a termodinâmica para saber também como um sólido se dilata quando a gente aumenta a temperatura dele, a partir do módulo de compressão dele. Nós podemos aplicar a termodinâmica para tratar buracos negros, para calcular a entropia de buraco negro. Nós podemos também usar a termodinâmica para falar de membranas celulares. Nós podemos usar também a termodinâmica para tratar supercondutores. O próprio cérebro também pode ser tratado por meio da termodinâmica. Nós podemos também usar a termodinâmica para escrever uma equação de estado e ver como que uma estrela de neutros se evolui. Evolui a partir da sua pressão, a partir da sua temperatura e do seu volume. Nós podemos também aplicar a termodinâmica ao mercado de ações. O mercado de ações é um sistema termodinâmico. Então, tem lá as suas variáveis, que fazendo uma analogia com o nosso sistema de gás, seriam as variáveis de estado. E da mesma forma que a gente pode criar leis e escrever equações que descrevem como que a pressão varia em função da temperatura e do volume, nós podemos também mapear esses comportamentos dentro do mercado de ações ou dentro do mercado financeiro, por meio da termodinâmica. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.